Quando você tem o digital, você tem mais recursos, então você pode usar mais imagem em movimento, você pode usar som, então isso causa um impacto muito grande, auxilia, é uma ferramenta, é um instrumental, então você pode, através do digital, chamar a atenção de alguns pontos que são mais importantes, você pode usar também a questão do tempo, vai fazendo uma sincronia do que é mais importante e você vai ajudando o estudante a como ele vai passando pelas etapas para ir construindo o conhecimento. A informação, a gente já venceu essa barreira da informação, então acho que antes a gente tinha realmente, o acesso não era para todo mundo, agora o acesso é praticamente para todo mundo, porque já existe, até a questão do sem fio, muitos locais já é livre, a questão dos telefones, não os iPhones, que são muito caros, mas os telefones de uma maneira geral, eles já estão muito acessíveis para as pessoas. O que eu acho que não existe ainda, que não é acessível, é o uso, como usar, como usar de uma forma que resulte em aprendizagem, porque ele já está disponibilizado na forma de disponibilizar informação. Então eu acho que isso já é uma realidade, nós já vencemos essa barreira, já é acessível, agora não é acessível ainda que essas informações se tornem conhecimento, isso nós não vencemos ainda. Então a grande barreira agora é que toda essa informação disponibilizada para todos vire conhecimento. A informação já está em qualquer lugar, você tem informação. Por que você não conhece tudo? Por que você não sabe tudo? Primeiro porque você não se interessa por tudo, mas você é um adulto, imagine se uma criança, um jovem, você tem tanta informação que você não sabe o que dessa informação serve para você, o que é importante, como você pega essa informação, que está toda disponibilizada, e vai unindo uma coisa na outra para gerar o conhecimento. Então a ideia é, do impresso ao digital, um caminho sem volta? Sim, um caminho sem volta, já existe, eu posso gostar ou não, existe, mas deixar de existir é um pouco difícil, porque o que está acontecendo hoje? Quando você entra em qualquer portal de notícias, a notícia ela vem em frases muito pequenas, em pequenos trechos. Isso está nos deixando de uma certa forma com uma cultura muito fragmentada, e eu acho que isso agora ainda está um pouco assim, mas não vai dar para ser sempre assim. Então eu acho que vai voltar, não sei se na forma de papel, a gente não sabe isso, não tem como saber, mas na forma não de notícias tão curtas, de tópicos tão pequenos, porque isso já não está mais dando, você quer saber um pouco mais, está tudo muito na forma de pequenas, aquilo é ótimo para te chamar a atenção, eu acho que facilita um pouco, mas que vai continuar sendo tão pequenininho, eu acho que vai voltar um pouquinho para que a gente tenha um pouco mais de informação. Vamos continuar permanecendo, é a mesma coisa do livro, né? Você tem a versão do livro digital e tem a versão impressa, é a minha grande curiosidade, eu sempre pergunto quando, e aí, como é que são as vendas? Nossa, por enquanto é engraçado, tem gente que compra os dois, compra o livro impresso para deixar em casa e compra o digital para poder ler, Então, assim, é engraçado isso, é um momento de transição, então não dá para saber exatamente como vai ser. O que dá para saber é que, simplesmente, no caso de estar num leitor de livros, eu ainda posso até considerar impresso, né? Quando eu falo em digital, a gente pode estar pensando quando há a possibilidade de alguma interação com esse livro. Porque, simplesmente, não está no papel, eu acredito que seja isso rápido, todas as questões de papel, as questões ambientais, vai estar isso num leitor, eu acredito que isso seja mais rápido de acontecer. Agora, tudo passar para o analógico, tudo do analógico para o digital, do papel, não sei. Não sei se vai tudo, será. Imagina as obras, as obras de arte, se forem digitais, serão outras obras de arte. Não sei se vai tudo, será. Não sei se vai tudo, é. Obrigado.